Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de agora taxistas de todo o país passam a ter direito de deixar como herança aparentes a exploração do serviço em casos de morte. A safra de grãos 2013-2014 é recorde. Devem ser colhidos 195 milhões de toneladas. E você vai ouvir também que pela primeira vez no ano a inflação acumulada fica abaixo de 6%. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!